Bom pessoal, então é o seguinte, uma vez por mês, quem acompanha o canal sabe que eu trago para o início do vídeo aquilo que normalmente eu coloco lá no final, que são as formas de apoiar o canal. E eu faço isso a partir de uma sugestão que foi dada por vocês, agradeço pela sugestão, realmente foi muito útil. Já que como eu separo o vídeo por temas e eu faço a minutagem, vocês podem escolher qual assunto vocês vão assistir, tem gente que não vê o vídeo inteiro, e como eu coloco só lá no final as formas de apoiar o canal, pode ter gente que quer apoiar, mas nem sabe que tem como. Por isso, uma vez por mês, ali por volta do dia 20, como estamos agora, eu trago para o início, só uma vez por mês está de bom tamanho. E eu comento isso com vocês para aqueles que estão chegando novos no canal, aí vocês saibam que tem essas três formas de apoio, todas as três formas são bem-vindas, não estão em ordem de importância, seja lá que maneira vocês escolherem para apoiar o canal. Vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer, e ajuda com o quanto quiser, e o conteúdo fica aberto para todo mundo, porque o que mantém o trabalho funcionando realmente é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Se eu fosse depender apenas da receita, das propagandas, dos anúncios que aparecem durante o vídeo, ficaria impossível manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige, de forma que o que mantém esse trabalho, o que torna esse trabalho possível com essa dedicação, é quem confia e apoia esse trabalho, e eu sempre faço questão de agradecer aos apoiadores. Aí estão as três formas de apoio. Primeira forma de apoio, por boleto bancário ou cartão de crédito, pela plataforma Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual, está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail, tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ, como chave Pix, eu uso o e-mail, se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta.gmail.com, pixverdadeconcreta.gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, fica embaixo do vídeo, ajuda direto aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem ali aquela que estiver dentro daquilo que vocês quiserem apoiar, e repito, as três formas são bem-vindas e repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho, sem vocês e sem a confiança de vocês esse trabalho aqui não seria possível, já que depender das receitas é bem mais complicado na rede. As receitas que eu digo é a receita das propagandas que aparecem ao longo do vídeo, que não são poucas, mas mesmo assim não são suficientes para manter um trabalho desse tipo com esse nível de dedicação. E aí a tela de sempre, agora sim a tela de abertura de todos os dias, quatro temas, que são os temas do dia, quatro temas no total, dois deles em vermelho, porque são os temas em destaque, os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante, a minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro, ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. Inclusive, quem conhece o canal poderia ter saltado toda essa primeira parte, onde eu falo sobre as formas de apoio, direto para o primeiro tema, que é esse aqui, com o qual eu começo o vídeo de hoje, é um dos temas em destaque. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título, Ação Russa pode desarmar um impasse, do qual eu falei várias vezes aqui. Tem um impasse que está colocado, que... deixa eu até partir para esse mapinha antes, depois eu volto e falo a respeito da fala do Sergei Ryabkov, que é quem fez essa fala, que gerou essa primeira discussão que eu vou fazer com vocês aqui hoje. Sergei Ryabkov é o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia. Tem um impasse que está colocado, sobre o qual a gente discutiu várias vezes aqui no canal, quem acompanha deve lembrar que eu coloquei várias vezes esse mapa aqui, falei desse impasse, que é o seguinte, o impasse é uma desconfiança mútua, é uma situação complicada, aparentemente sem saída, e que me parece ali o Sergei Ryabkov está colocando algumas questões que podem reduzir, se não acabar, pelo menos reduzir esse impasse. A Rússia aproveitou o movimento dos Estados Unidos na Alemanha para resolver esse impasse aí, que tem uma questão complicada ali. Percebam aquela zona, aquela região ali, aquele território que eu circulei em vermelho, que está pintado de amarelo, que é território russo. Eu pintei... está pintado de amarelo aí o território russo, parte dele, de forma que aquele território circulado ali em vermelho, com as setinhas apontando, por estar pintado de amarelo, é território russo também. O nome daquele território é Kaliningrado. É território russo que está encaixado entre países da OTAN, de forma que a Rússia sempre tem uma preocupação, e o Ryabkov fala sobre isso, em relação a esse território de Kaliningrado, que é alvo de assédio da OTAN. A Lituânia, que está a um lado desse território, é membro da OTAN. A Polônia, que está do outro lado, é membro da OTAN. E pode ter um ataque por mar ali da Suécia, que agora também é o mais recente membro da OTAN. Ou seja, existe um território russo que está exposto em um contexto complicado de crescente tensão entre Rússia e OTAN. Tanto é que eu trago aqui a discussão, sempre falo que um dos próximos frontes possíveis, não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que existem condições que podem se embocar numa guerra ali. É essa questão do Báltico, essa região do Báltico. Só que por outro lado, se algo mais grave inicia, percebam que tem três países ali que eu estou apontando com uma seta azul a partir da Rússia. Está ali a Rússia pintada de amarelo e tem uma seta azul, que é Estônia, Letônia e Lituânia. E se a gente parar para observar, eu até não pintei e deveria ter feito, mas peço que vocês o façam mentalmente. Belarus, que está ali ao sul da Lituânia, ao lado da Polônia, ali, Poland. Belarus, que é a Bielorrússia, é aliado da Rússia. De forma que se vocês pintarem a Bielorrússia como um aliado da Rússia, que é, vocês vão perceber que Lituânia, Letônia e Estônia ficam expostos a ataques por terra caso ocorra uma guerra. Aí o grande impasse é qual? A OTAN temendo um ataque russo a esses três países do Báltico. E, por outro lado, a Rússia temendo um ataque da OTAN a Kaliningrado. Esse é o impasse que está colocado. Aí a Suécia, já preparando-se para uma situação desse tipo, ela já está armando a ilha de Gotland, que é aquela ilha circulada em... É Gotland, se eu não me engano. É aquela ilha circulada, que eu fiz o círculo azul e puxei uma setinha a partir de Kaliningrado. Então, a gente tem vários impasses conectados aí que parecem que já abrem diante de nós um possível cenário de confrontos. O que é esse impasse? Um esperando que o outro vá fazer algo antes e temendo ser o último a fazer e sair atrás na situação. De forma que se a Rússia ataca e toma... Não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que pode. Se a Rússia ataca e toma os três países do Báltico, ela cria uma ponte por terra até Kaliningrado. Agora, se a OTAN ataca e toma Kaliningrado, ela sequestra uma importante posição russa no Mar Báltico, o que seria fundamental para o caso de uma batalha e até blinda a ilha de Gotland na Suécia e gera uma blindagem maior, uma conexão maior por terra entre Polônia e Lituânia. Esse é o impasse que está colocado. Agora a gente vai falar sobre como a Rússia pode estar construindo, ela está construindo uma possível... um desarme desse impasse, uma redução desse impasse. Não sei se vai cessar como eu coloquei no título, mas pode reduzir esse impasse com esse movimento que a Rússia fez a partir de uma resposta dada a uma ação que os Estados Unidos disseram que farão. Então percebam que o jogo é sempre assim. Eu espero o outro lado fazer algo, esse lado faz um movimento mais brusco, o que justifica um movimento maior do meu lado. e esse é o jogo por quê? Porque todos os países estão olhando para essa situação e estão compreendendo o que acontece. E na hora dos países formularem o seu apoio, as suas políticas internacionais, precisam justificar para a sua população essas ações. Então, todo país que toma decisões no campo internacional, ele precisa tomar o cuidado de que as suas ações sejam racionais e justificáveis. Tanto é que a gente percebe que a Rússia está numa guerra, uma guerra com a OTAN, que acontece na Ucrânia, a OTAN propõe sanções contra a Rússia, e o Sul Global não embarca por quê? Porque não enxerga o que a OTAN está colocando. E isso acontece por quê? Porque a Rússia está conseguindo justificar, perante a opinião internacional, de uma maneira racional, tudo o que está fazendo. De forma que não existe pressão dentro dos países do Sul Global sobre os seus governos para que rompam com a Rússia. Por quê? Porque está tudo muito claro. Aqueles que não entendem, pelo menos não veem escândalo na ação porque conseguem enxergar as ações com um certo nível de compreensão de que não há nada de absurdo ali. Por isso que é importante esse movimento. O outro lado se movimenta e eu me movimento. Aí como é que eu justifico? Olha, eu só fiz isso porque o lado de lá também fez. E assim não existem saltos muito grandes que não sejam explicáveis por causa da ação do outro. Aí a Rússia se movimenta, a OTAN também vai se movimentar na mesma linha. Então o movimento é esse. Acontece que os Estados Unidos fizeram um movimento. A Rússia esperou esse movimento e agora tenta fazer essa jogada envolvendo Kaliningrado que pode resolver muitos dos seus problemas. Então é um xadrez complexo que envolve paciência, que envolve esperar o lado de lá se movimentar, que espera, lógico, muitas bravatas do outro lado para fazer o seu movimento. Esse passo que os Estados Unidos disseram que vão dar, mas isso pode acontecer até 2026, então tem um tempo aí, a Rússia explorou ele para tentar resolver essa questão em Kaliningrado. Trago a seguinte matéria para a discussão. matéria da Reuters, mídia corporativa, que é para fazer aquele carinho gostoso nos algoritmos. A Rússia diz que pode implantar mísseis nucleares em resposta às armas dos Estados Unidos na Alemanha. Quem falou isso foi o Sergei Rehabkov, que aparece aí na foto, que é o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia. Letras vermelhas. Trago dois pontos, começo pelas letras vermelhas ali. Os Estados Unidos planejam, e já manifestaram esse interesse, de implantar sistemas de mísseis na Alemanha. Mísseis esses que eram proibidos em um acordo entre Rússia e Estados Unidos, que foi rompido lá em 2019, durante o governo do Donald Trump, que teve uma grande, teve bastante hostilidade contra a Rússia, não é nada do que os democratas vendem, que é um governo que foi aliado da Rússia, não. Tanto é que quando a Rússia andou se manifestando nos últimos dias, a respeito da perspectiva de uma vitória do Donald Trump, como é que a Rússia vai se posicionar, se a Rússia acha que a guerra na Ucrânia vai acabar. E a Rússia falou o que ela sempre diz, olha, o governo Trump, ele foi um governo que hostilizou a Rússia, como outros governos dos Estados Unidos, só que havia, pelo menos, na pior das hipóteses, tinha como conversar minimamente com a liderança. Não queimou as pontes. Agora havia hostilidade, lógico. E a Rússia repete, o Trump não vai governar sozinho, ele vem com uma base que é hostil à Rússia, mesmo dentro do Partido Republicano, que não são poucos, e isso faz com que essa inércia de comportamento e os projetos de setores financeiros inviabilizem qualquer possibilidade de mudança brusca. Ou seja, assim como já teve hostilidade entre Rússia e Estados Unidos, dos Estados Unidos em relação à Rússia, como nesse acordo rompido de armas de alcance intermediário, que podem transportar ogivas nucleares, isso vai continuar num eventual segundo mandato de um retorno do Donald Trump. Não vai ser diferente, isso segundo o governo russo. Agora a gente viu o episódio aí, até avisei vocês pelas redes, que o Biden desistiu da corrida presidencial. Vamos ver o que vai acontecer, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não sei quem será o substituto. O Biden indicou a Kamala Harris, não sei se vai ser ela, não sei se ela tem fôlego para vencer uma eleição. Estou gravando o vídeo, final de tarde, início de noite do domingo. Ele se torna público na segunda-feira de manhã. Então tem 12 horas de diferença. Pode ser que até o momento que ele se torne público, ou que vocês estão assistindo ele, já tenham definido quem que é a pessoa que realmente será a candidata. Mas o fato é difícil de reverter esse quadro, não estou dizendo que é impossível. Muita coisa pode acontecer, e nas eleições dos Estados Unidos, realmente muita coisa pode acontecer. Então assim, o fato é, tanto nos Estados Unidos, quanto na OTAN, quanto na Rússia, quanto na China, os variados setores já se preparam para um eventual retorno do Trump. E segundo a Rússia, o Trump 2, pode ser muito parecido com o Trump 1. que dá para conversar com o cara, mas existe sim uma hostilidade enorme, como nesse caso aí, do rompimento desse acordo de 2019, que proibia certas armas, que agora os Estados Unidos dizem que vão implantar na Alemanha até 2026. Aí como uma resposta a essa implantação de armas na Alemanha, a Rússia colocou a questão de Kaliningrado na mesa através da figura do Sergei Ryabkov. Letras Azuis. Ele tratou da questão de Kaliningrado, que é um território russo assediado pelos países do entorno, que são membros da OTAN, que foi o que eu coloquei essa situação para vocês. Letras Azuis. A instalação de vasto arsenal nuclear em Kaliningrado, e talvez nem precise ser tão vasto assim, pode reduzir o ímpeto da OTAN em fazer qualquer movimento contra esse território russo. Então assim, não é que a Rússia não consiga acertar territórios a partir do seu, não é que ela não consiga acertar os Estados Unidos ou mesmo a Europa que é mais perto, a partir do seu território. É que a instalação de mísseis de armamento nuclear em maior quantidade em Kaliningrado pode significar uma linha vermelha literalmente desenhada para que a OTAN entenda. Quando isso aconteceu na Bielorrússia, que é o que eu coloco nas letras vermelhas, deu certo. Letras vermelhas. A instalação de armas nucleares táticas russas na Bielorrússia reduziu o assédio contra o governo Lukashenko, que vinha sendo alvo de tentativa de revolução colorida, tentativa de boicote. Grupos bagunceiros bielorrussos que estão na Polônia vinham ameaçando fazer um levante para derrubar o Lukashenko, de forma que a Rússia entendeu que a Bielorrússia, deixa eu botar aqui, está ali, Belarus, tá? Só pra gente. A Rússia entendeu que a Bielorrússia seria alvo de alguma bagunça, de alguma tentativa. A Bielorrússia é estratégica, percebo uma posição privilegiada em relação à guerra na Ucrânia, a sua posição em relação aos países, os três países do Báltico ali que eu citei pra vocês, Estônia, Letônia e Lituânia. Antevendo qualquer movimento mais brusco ali na Bielorrússia, a Rússia tratou de instalar armas nucleares táticas e isso deu uma arrefecida no ímpeto do pessoal da OTAN. De forma que fazer isso em Kaliningrado, tendo como justificativa a instalação de armas dos Estados Unidos na Alemanha, pode ter um resultado eficaz. A Rússia pode encontrar uma, pode desarmar um impasse a partir de um movimento mais brusco dos Estados Unidos. então ela vai aproveitar que está respondendo a uma ação hostil, colocando peças no lugar certo. Continuamos, tá? Já que estamos falando de Rússia e OTAN, trago uma matéria da Reuters de novo, que diz o seguinte, o Kremlin afirma ver a presença concentrada de navios de guerra da OTAN no Mar Negro como uma ameaça à Rússia. Não estou dizendo que existem esses navios lá e que vão atacar a Rússia. Estou dizendo que se houver uma movimentação da OTAN no Mar Negro, a Rússia vai interpretar isso como uma ação extremamente hostil e vai responder de acordo. Letras Verdes. Por que a Rússia falou sobre isso? Porque o Zelensky falou recentemente e tem falado desde o início do conflito sobre plano para enfrentar a Marinha Russa no Mar Negro. Se vocês voltarem para o contexto anterior à guerra na Ucrânia, a gente vai encontrar lá o quê? A OTAN fazendo exercícios cada vez mais intensificados no Mar Negro. Buscando o quê? Buscando preparar-se para que a guerra na Ucrânia também acontecesse uma batalha naval no Mar Negro. Deixa eu voltar. O Mar Negro é esse que fica ao norte da Turquia que está pintado de laranja. Fica entre a Turquia e a Ucrânia. Ao norte da Turquia e ao sul da Ucrânia. que banha a Bulgária, Romênia e banha também a Rússia, a Geórgia ali. Era para acontecer a batalha ali também. Só que a OTAN não contou que um de seus membros, que era a Turquia e não contou não sei porquê porque era óbvio que isso aconteceria, que a Turquia fosse fechar as portas porque ela controla a entrada para o Mar Negro ali. Ela fosse fechar as portas para a entrada de embarcações de guerra da OTAN. E por que a Turquia fez isso por ser aliada da Rússia? Lógico que não. A Turquia fez isso porque se acontece uma batalha no Mar Negro, se existe uma guerra naval, uma batalha naval no Mar Negro, isso puxaria a Turquia para dentro de uma guerra, criaria uma situação estável às portas, às margens da Turquia para ser mais específico. E a Turquia não quer. De forma que se a guerra fica circunscrita ao território da Ucrânia, batalha em terra, a Turquia está afastada, tem um mar afastando a Turquia da guerra. Agora, se a batalha é no Mar Negro, a Turquia está banhada por águas em guerra. E ela evitou isso e foi um movimento extremamente habilidoso e inteligente. Porque ao longo dessa guerra aí, a Turquia está sentada em cima do muro. Mesmo sendo um membro da OTAN, a Turquia prefere manter a porta aberta com a Rússia e dialoga com a Rússia, dialoga com a Ucrânia, no meio desse contexto, até pela proximidade do evento. Lógico que a OTAN, os Estados Unidos, os britânicos, preferiam uma Turquia engajada contra a Rússia, mas isso não aconteceu. E não vai acontecer no curto prazo. Vocês devem lembrar que quando tentaram dar um golpe no Erdogan, que é o líder político turco, quem avisou antecipadamente ele do golpe foi o governo russo. porque o Erdogan é uma figura que é bem ensaboada. A OTAN gostaria de um líder um pouco mais controlável no poder. Por isso que eu coloquei que a Turquia foi crucial para evitar que essa guerra poderia já estar lá. A OTAN se preparou para isso e na hora H a Turquia fechou a porta. E eu circulei em azul ali a Crimeia, que é território russo hoje. Ela está pintada e ela está... Eu pintei a Rússia de verde mas ela não foi pintada. Por quê? Porque o aplicativo não está reconhecido como parte da Rússia. Agora, a Crimeia optou para fazer parte da Rússia. Ou seja, isso é Rússia, é aquele território circulado em vermelho. Em vermelho não, em azul. E é extremamente importante a questão da Crimeia para a geopolítica do Mar Negro. Por isso que a Turquia, a Rússia não abre mão do território da Crimeia. É estratégico para a Rússia esse território. É Mar Negro, se eu tiver falado Mar Vermelho aí, por favor, me perdoem, porque eu vou falar do Mar Vermelho depois aqui também. É muito mar e muita cor. É pouco mar para tanta guerra. Letras Azuis. A Rússia disse estar de olho na Bulgária e na Romênia, já que sabe que a Turquia dificilmente permitirá qualquer bagunça no Mar Negro. Então está aqui. Está ali a Bulgária e a Romênia, membros da OTAN, que podem, a partir dali, começar alguma coisa contra a Rússia. Mas não acho que vão começar. Pelo menos não agora. Letras Vermelhas. A adesão da Crimeia à Rússia foi fundamental para a geopolítica do Mar Negro, conforme eu falei para vocês, já que é um ponto estratégico. Já que estamos falando de atritos entre a OTAN e a Rússia, vamos colocar a China nisso aí também. Aproveito esse momento para falar disso. Matéria da Bloomberg. Os Estados Unidos preparam dispositivos de interferência visando satélites da Rússia e da China. A matéria continua. O Pentágono diz que dispositivos protegerão as forças ameaçadas. Segundo tópico ainda na matéria. a meta é colocar 24 dos novos terminais em operação até o final deste ano. Então, a gente está falando aqui de uma guerra que depende de comunicação via satélite e os diferentes países buscam formas de se preparar para gerar uma interferência nessas comunicações porque sabem que esse tipo de comunicação é fundamental para as atuais guerras, o que eu chamo de guerras do contexto da Quarta Revolução Industrial. São guerras baseadas em drones, guerras baseadas em inteligência artificial, guerras baseadas em ter uma constelação de satélites para comunicação. Então, esses são aspectos dentre outros desse contexto de guerras da Quarta Revolução Industrial. Letras verdes. Os dispositivos em questão na matéria dos Estados Unidos são portáteis e têm como objetivo bloquear a comunicação via satélite dos rivais. aí, nesse caso, Rússia e China. Então, está aí o dispositivo, pelo menos é o que aparece na matéria da Bloomberg, se não for esse aí, então a matéria está errando. Mas está aí o dispositivo apresentado pela matéria que tem por objetivo causar interferência nas comunicações via satélite dos rivais dos Estados Unidos e que são portáteis. Letras azuis. No contexto de guerras da Quarta Revolução Industrial, que são as atuais guerras e na Ucrânia a gente está vendo muita coisa diferente acontecendo, que está forçando os países a mudarem a sua forma de fazer guerra, já que só os drones forçaram muitas transformações. Então, essa coisa da inteligência artificial, dos drones e das constelações de satélites para comunicação em guerra, isso aí força uma série de transformações e de novos desenvolvimentos. Então, no contexto de guerras da Quarta Revolução Industrial, o uso de satélites é fundamental, assim como o de armas para neutralizar o uso de satélites, que é o que está na matéria da Bloomberg a respeito dos Estados Unidos. E, já que estamos falando de guerras que estão acontecendo na Europa, estamos tratando de Ucrânia, Mar Negro e assim por diante, vamos aproveitar e vamos falar da Sérvia. Tem uma matéria para a gente encaixar aqui, porque a União Europeia e a Sérvia, lembrando, eu complemento entre parênteses que a Sérvia é um grande parceiro da China e da Rússia, assinam acordo, a União Europeia e a Sérvia assinam acordo sobre o lítio à medida que a corrida por tecnologia limpa se acelera. Se o mundo está se constituindo em bolhas comerciais, geopolíticas, circuitos fechados, onde os países só querem comercializar com aqueles que sejam realmente confiáveis, aqui eu estou falando da lógica da OTAN. A OTAN fala sobre a construção de uma cadeia de suprimentos amigável. Eu vendo e compro de quem eu confio. Eu estou submetendo a lógica econômica, a lógica ideológica, a lógica geopolítica, a lógica da guerra, quem é meu adversário e quem é meu aliado. Eu quero comprar apenas dos aliados. Isso é fechar-se numa bolha. Só que para a OTAN fechar-se numa bolha, e aqui eu estou falando de OTAN, Europa, Estados Unidos, Canadá, América do Norte, parte da América do Norte, exclui o México. Oceania, pega ali Austrália, Nova Zelândia, pega alguns poucos países asiáticos, Japão, Coreia do Sul. Para essa bolha ficar fechada, ela precisa de recursos. Por isso que a questão da Sérvia é fundamental. Por isso que os países da bolha da OTAN estão olhando para os países africanos com interesse. Porque é preciso ter recursos. Eu quero me fechar numa bolha, mas não posso me fechar numa bolha sem recursos. então a Sérvia aparece como peça fundamental, já que tem o lítio. A gente fala de carros elétricos. Como assim o lítio? Peço que pesquisem. Usos do lítio para a questão de energias alternativas, vocês vão ver que existe toda uma geopolítica se desenvolvendo em torno do lítio. Não é por menos que deram golpe no Evo Morales na Bolívia por causa da questão do lítio. Letras vermelhas. A bolha da OTAN busca ter acesso a reservas minerais para garantir a sua existência como bolha. Já que é um processo de desglobalização, que é o que estamos vivendo, e as bolhas estão sendo fechadas, é preciso garantir recursos. Que é o quê? Cadeias de suprimentos amigáveis. Eu compro e vendo de quem eu confio ou em quem eu confio. Por isso que existe uma enorme disputa pelo continente africano. Porque tem uma enorme quantidade de minerais. E lógico que a bolha da OTAN que perde espaço, já que a gente vê o que é a França passando um trabalho do caramba no continente africano, perdendo espaço. E a bolha, e a França é membro da OTAN, faz parte da bolha da OTAN. Se a França perde espaço nos recursos minerais, toda a OTAN perde espaço nos recursos minerais. Muito embora, muito das puxadas de tapete que a França levou, venham dos Estados Unidos que são aqueles aliados que às vezes são piores do que os adversários. Pior do que ter os Estados Unidos como adversário é ter como aliado. Letras verdes. O Olaf Scholz, líder político da Alemanha, falando sobre essa questão da Sérvia e do lítio, diz que a União Europeia quer a Sérvia, não é porque adora a Sérvia, porque vê que a Sérvia é muito importante politicamente, não é porque a Sérvia tem recursos importantes. Então, o primeiro-ministro alemão que é o Olaf Scholz, a Alemanha que é a maior parceira comercial da Sérvia, fechou o acordo mineral com a Sérvia e a Sérvia cogita uma empresa anglo-australiana, britânica-australiana, para explorar o lítio. Então, o Olaf Scholz é quem intermediou essa conversa. Está aí o Olaf Scholz, primeiro-ministro alemão, conversando com Alexander Vuxit, que é o presidente da Sérvia. E percebam que a diferença de altura dos dois é uma coisa bem assustadora. Parece até que o Vuxit ficou gigante perto do Olaf Scholz. É que o Olaf Scholz é baixinho mesmo. Tem o Alexandre, o grande, e tem o Olaf, o pequeno. O Olaf não é só pequeno na altura, na sua estatura. Ele também é pequeno na sua estatura política, também é uma figura política de baixa estatura, de baixa habilidade. É uma figura muito pouco popular na Alemanha. Está aí a Alemanha pintada de laranja e a Sérvia pintada de amarelo. E aí a gente parte para o segundo tema. Agora a gente vai para o Mar Vermelho. A gente estava falando do Mar Negro, agora a gente vai para o Mar Vermelho. Após sofrer um duro golpe, Israel ataca o Iêmen. Eu até coloquei nas redes aí para vocês, tanto pelo WhatsApp lá, quanto pelo Telegram, até no YouTube, na aba Comunidade. eu falei desse duro golpe que Israel sofreu dos Houthis que mandaram um drone passear lá em Israel e ele acertou Tel Aviv, atingiu Tel Aviv lá e gerou um estrago. Trago a seguinte matéria, e Israel respondeu a isso, vou falar antes do ataque que Israel, o ataque que passou pelos sistemas de defesa de Israel, que teve até um camarada que fez um comentário bem engraçado, que é o Iron Dome, que é o sistema de defesa de Israel, e diz que é o Iron Dorme, porque não pegou, o Iron Dorme estava dormindo na hora do ataque e o drone passou e atingiu Tel Aviv e o alarme sequer disparou, o sistema de alerta sequer disparou para a população. Está aí a matéria. As forças armadas do Iêmen anunciam que atacaram Jaffa, Tel Aviv, com o novo drone e está pintado de laranja o Iêmen, território que é governado pelos Houths, os Houths governam a maior parte do Iêmen, eles são tratados como um grupo estrangeiro no Iêmen, se vocês perceberem a mídia corporativa, tem os Houths e tem o Iêmen, não, os Houths são o governo de mais de 70% da população do Iêmen, eles são o governo do Iêmen, de fato, e existe uma contrariedade em relação a isso que parte dos setores da OTAN que não reconhecem os Houths. Então, tem que se tomar um certo cuidado. Eu percebo que a mídia corporativa, quando estou assistindo ela no Brasil, ela fala coisas que ela não deveria falar. Ela enuncia as coisas, ela pega uma verdade da OTAN e enuncia como uma verdade internacional que vale para todos os países até para o sul global. quando a mídia corporativa chama o Hamas de terrorista, ela não está falando como uma mídia brasileira, porque o Brasil, o Estado brasileiro não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Então, é interessante que a mídia ela age como uma força estrangeira e uma força estrangeira pró-OTAN. Isso não deveria acontecer, isso está errado. Na prática, isso está errado. A mídia corporativa não deveria falar coisas que vão contra as próprias classificações do Estado brasileiro. Então, prestem bastante atenção nesse tipo de comportamento. Mas o fato é, o Iêmen, os rutes do Iêmen lançaram um ataque contra Israel que passou pelo Iron que estava dormindo lá. Letras vermelhas, o drone passou pelos sistemas de defesa de Israel e sequer a sirene de alerta soou. Ou seja, atingiu e letras azuis. Os drones do Hezbollah também têm entrado com facilidade em Israel tanto para ataques quanto para fazer gravações. Tem um programa aquele que eu digo sempre da TV Brasil. TV Brasil é um terror, que coisa horrorosa aquela TV Brasil. Mal projetada, o Estado brasileiro. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, o governo brasileiro ele relaxa tanto. Quem era para estar pensando o conteúdo que vai passar na TV Brasil deveria ser estratégico aquilo, deveria ter uma programação estratégica voltada para a população brasileira, para conscientizar a população sobre variados temas. Algo como a Abin pensando a programação da TV Brasil para que fosse um canal de conteúdo estratégico, mas parece que a TV Brasil ela tem um... Ela escolhe a programação por causa do nível de desinteresse que as pessoas venham a ter nele. Tem programa de fofoca com ex-celebridades que eu acho que perdem espaço na mídia corporativa e o governo abraçou esse pessoal sei lá porquê deixa cair esse pessoal e que tem programa de entrevista futebol de qualidade duvidosa é programa de bichinhos assim sem... sabe? Sem um grande intuito é novela turca meu Deus não sei o que pensa essa programação não pensam não é possível não tem o menor papel estratégico para a TV Brasil a gente paga por aquilo ali faz parte do aparato do Estado eu sou totalmente a favor de canais públicos desde que eles têm uma função quando a gente compara o canal público brasileiro a TV pública brasileira com... de outros países que pensam estrategicamente é uma vergonha é uma vergonha aquilo ali não tem ninguém pensando a comunicação desse governo desse país o que é isso cara? é uma falta de estratégia mas é uma vergonha aquilo ali você já viu a TV Brasil eu acho uma coisa vergonhosa é uma programação completamente horrorosa não tem nenhum nenhuma estratégia ali então assim o que eu ia falar é que lá na TV Brasil tem um programa que é o Brasil Visto de Cima foi que eu entrei na questão da TV Brasil aí tem um programa lá que é o Brasil Visto de Cima que fica lá mas eu acho que lá é gravado de helicóptero não é de drone o Hezbollah em Israel ele fez parecido ele ficou com um drone passeando por Israel daí narrando igual o Brasil Visto de Cima isso aqui é um porto isso aqui é uma base militar isso aqui é uma zona de armazenar de combustível dizendo que Israel não tem nenhum controle do seu sistema aéreo do seu espaço aéreo que os caras estão brincando com o drone lá esse caso aqui envolvendo os Ruts revela isso letras azuis para tentar encobrir a debilidade de defesa Israel atribuiu o caso a um erro humano foi um cara lá que dormiu na sirene aí o que que teve veio o ataque matéria da BBC mídia britânica para ver se os algoritmos aí gostam da gente Israel ataca os Ruts no Iêmen após o drone atingir Tel Aviv letras vermelhas então veio a suposta resposta não é a resposta de Israel porque Israel é quem está atacando sempre que Israel é atacado é alguém que está respondendo Israel nunca é alvo de um Israel nunca está respondendo a um ataque que sofreu antes Israel sempre ataca antes é o agente que ofende a região letras vermelhas Israel promoveu ataques aéreos a tanques de combustível e a instalações de energia na cidade portuária de Rodeidá no Iêmen daí tem essas imagens aqui que lógico quando tu ataca uma tanques de combustível vai gerar esse essa imagem aí só que ele é muito mais é uma fotografia muito mais digamos assim muito mais impactante do que os próprios Ruts viram isso é uma fantasia Israel é o sonho de uma noite de verão isso aí isso aí não mudou em nada a nossa política não mudou em nada mas é impactante parece que foi um ataque que destruiu os Ruts estão todos esfrangalhados lá não não mudou nada para os Ruts mas foi um ataque e teve essa questão de gerar esse impacto tanto é que Israel falou todo o Oriente Médio viu aquela fumaça que é para mandar um recado só que cara os Ruts eles estão na na batalha há muito tempo não estão não começaram ontem letras verdes os Ruts disseram então teve ataque aéreo gerou essa destruição aí né mas o impacto visual muito maior na foto do que realmente os Ruts viram como impacto no seu na sua questão estratégica letras verdes os Ruts disseram que o ataque não mudará nada na sua luta contra Israel que a luta dos Ruts é uma luta pró-palestina enquanto Israel seguir matando palestinos os Ruts vão seguir detonando botando para quebrar ali embarcações que passem pelo mar vermelho e lançando mísseis e drones em Israel letras azuis os Ruts vêm sendo bombardeados há vários anos pelos sauditas com armas nos Estados Unidos além de sofrerem recentes ataques aéreos dos Estados Unidos e do Reino Unido a pergunta é isso mudou alguma coisa no ímpeto dos Ruts não não mudou nada e nem vai os Ruts eles são é faca na bota mesmo entendeu os caras sangue no olho não estão se dobrando são atacados bombardeados aí reaparecem com uma quantidade ainda maior de drones de mísseis tanto é que dias atrás aqui eu trouxe a matéria do comandante lá da marinha dos Estados Unidos que disse que os Estados Unidos teve uma batalha esses dias que foi a maior batalha desde a segunda guerra mundial contra os Ruts que foi uma coisa coisa perturbadora para a marinha dos Estados Unidos então assim é é o pessoal é cascudo ali dos Ruts cara não vai ser muito o Ruts né acho que o certo é Ruts eu chamo de Ruts mas enfim continuamos aí tá já que estamos falando de Israel porque o parlamento de Israel rejeita um projeto de investigação oficial sobre o que aconteceu lá no 7 de outubro e naqueles ataques do Hamas aí a questão é a seguinte né que ficou muito parecido a votação foi 50 em alguma coisa 50 em alguma coisa então foi maioria por rejeitar mas os que aprovaram ficaram muito próximos então teve uma divisão ali a matéria continua a votação gerou confrontos verbais entre o primeiro ministro Netanyahu e o líder da oposição que é o Benny Gantz que estava no gabinete de guerra até pouco tempo né letras vermelhas além de apontar falhas a investigação essa investigação sobre o que aconteceu pode demonstrar que Israel levou à frente o protocolo Aníbal que é uma ordem de Israel para matar os seus próprios civis para que eles não virem reféns quem está vendo o que Israel está fazendo na faixa de Gaza agora bombardeando os prédios sem nem querer saber se os reféns estão lá sabem que Israel continua botando em prática o protocolo Aníbal então assim como eles dispararam tem indícios que caem assim ó que caem de maduro de todas as árvores do mundo de que Israel disparou para matar tanto os seus militares que estavam no meio quanto civis quanto gente do Hamas atirou para matar todo mundo que era para impedir de fazer reféns o objetivo não era salvar era impedir que eles fossem feitos de reféns só que assim o protocolo Aníbal ele está ok militarmente falando quando ele é aplicado a militares agora eu quero saber o que a sociedade israelense vai pensar quando o protocolo Aníbal é aplicado a civis ou seja os caras então eu estou às vésperas de virar refém e o meu próprio país me mata que lógica é essa letras verdes o governo Netanyahu diz que a pauta essa pauta da investigação de querer ficar fuçando no que aconteceu é divisiva e é lógico que é só que eu acho que a população de Israel quer saber esse é o grande problema aí está aí eu peguei uma foto que está ótima essa foto deixa eu vou desaparecer momentaneamente está aí essa foto do Benigantes o Netanyahu está do lado esquerdo e o Benigantes do lado direito eu acho que essa imagem dele um sendo oposição ao outro está muito boa não poderia exemplificar melhor a distância entre os dois e aí já que estamos falamos da Turquia hoje continuamos falando da Turquia em conexão com a Somália porque a Turquia manda navios para a Somália é um assunto que vai do Oriente Médio a Turquia tem essa coisa meio transição que é ser da União Europeia mas é o Oriente Médio o que é? é uma transição é uma posição geográfica muito interessante da Turquia ela faz um uso dessa posição geográfica que tem é uma conexão Oriente Médio África a Turquia enviará a Marinha para a Somália após acordo sobre busca de petróleo e gás e lógico a questão é gerar ordem uma certa segurança para a atividade econômica diga-se de passagem a Turquia não faz só isso no mar está fazendo isso no continente africano também em terra isso além de dar suporte a questões que estão ligadas ali a Somália tem uns trelelês que estão rolando ali com a Etiópia e a Turquia está dando um suporte ali mas com interesse nem preciso dizer que tudo são interesses letras vermelhas um dos motivos é dar apoio à Somália da Turquia em seu atrito com a Etiópia porque a Etiópia que aparece ali a vizinha da Somália e ela está fechando uma parceria com a Somalilândia que é uma região autônoma da Somália para ter um porto porque a Etiópia ela não tem acesso ao mar o país não tem acesso ao mar então ela fecha a parceria com a Somalilândia em troca do reconhecimento da independência da Somalilândia que a Somália vê como território seu uma região autônoma mas parte da Somália não é reconhecida internacionalmente como país e isso gerou insatisfação na Somália óbvio e a Turquia está indo para ser um contrapeso para dar uma abafada na Etiópia letras azuis outro motivo é garantir a segurança para sua atividade de exploração lógico não esqueçam que tem uma atividade de pirataria muito grande ali até porque se vocês perceberem aquela região ali deixa eu voltar no outro mapa que eu botei uma seta que é melhor esse mapa eu botei uma seta azul ali aquilo ali é o mar vermelho essa entrada aí é onde os ruts estão detonando barcos ou navios ligados a Israel que passam ali e essa entrada é importante por quê? porque é aí que dá lá no final vai ter a conexão entre o mar vermelho e o mar mediterrâneo através do canal de Suez que é uma rota comercial importante de produtos que vêm da Ásia passam pelo mar vermelho conectam o canal de Suez até o mar mediterrâneo e acessam a Europa acessam o ocidente então é uma importante rota comercial e tem uma pirataria do caramba ali tem uma enorme pirataria que acontece naquela região agora sim então a Somália tem essa posição um dos motivos da Somália ser alvo de tanto assédio internacional é porque a Somália ela está em uma posição geográfica privilegiada também que é uma importante as portas ela é porta de uma importante rota comercial podem perceber que o Iêmen é assediado pelo mesmo motivo então estar ali o Sudão é uma rota comercial importante e o que a Turquia vai tentar controlar essa pirataria que é enorme e existem fontes que apontam que quem instrumentaliza essa pirataria na Somália são os britânicos o que não seria novidade são os criadores da pirataria são os grandes piratas históricos ladrões do mar ladrões do mar da terra e do ar os britânicos são ladrões de todos os por todos os meios possíveis grandes ladrões internacionais ao longo da história letras azuis a Rússia e o Irã buscam instalar uma base naval no Sudão que é tudo mar vermelho ali o Sudão tem a Somália aí como vizinha tem a Etiópia e vizinha da Etiópia tem o Sudão que fica ao sul do Egito ali tanto o Irã quanto o Rússia buscam uma base ali no Sudão se aproximando do governo sudanês que está vivendo uma guerra interna com facções militares porque a região é importante a Somália é importante o Sudão é importante o Iêmen é importante porque é uma importante rota comercial e porque é uma região estratégica por isso que os ataques dos ruts ali estão gerando uma dor de cabeça muito grande mais uma matéria já que estamos no continente africano deixa eu ver se eu peguei eles aqui está ali o Quênia o Quênia está ao sul da Etiópia está ali a Etiópia a Somália pintada de amarelo a esquerda da Somália a oeste a Somália tem a Etiópia e ao sul da Etiópia tem o Quênia para aproveitar o mesmo mapa para fazer uma conexão África América Central por quê? Forças de segurança quenianas iniciam patrulhas na capital haitiana Porto Príncipe a matéria continua a polícia queniana começou a patrulhar Porto Príncipe enquanto o primeiro ministro do Haiti o o Garry Conillet acho que é acho que é assim né não vou ler Garry Conill não né é o Garry Conillet anunciava novas medidas de emergência para combater as guerras de gangues no país se eu fosse ler o nome dele como para quem ele trabalha é Garry Conill porque a gente sabe que é um governante pró Estados Unidos mas acredito que por ser um haitiano ele deva ser Garry Conillet se faça mais sentido letras vermelhas os Estados Unidos bancam o Quênia para que ele dê suporte ao questionado governo do Haiti o Canadá negou essa função os Estados Unidos queriam que o Canadá fizesse o trabalho sujo o Canadá disse não não me tira fora que isso aí detona a imagem de qualquer um não vou participar porque o Haiti está a bagunça que está eu já falei várias vezes sobre isso por causa das constantes intervenções estrangeiras que o país vive a população não consegue fazer sua própria política orgânica organizando-se formando movimentos próprios é sempre uma intervenção estrangeira aí um presidente ganha sequestra o presidente aí depois impõe um presidente que eles não querem aí tem revoltas aí o presidente começa a se estabilizar começa a governar por conta própria matam o presidente pô aí é difícil era colônia da França independência mediante uma revolução que já levou à libertação de escravos e aí ficou pagando tributo de independência para a França até o século XXI desde o século XIX quando foi arranjada essa reconhecida oficialmente a independência que começou lá no século XVIII aí ficou aí corta século pagando tributo para a França até o século XXI aí só que ao longo do século XX os Estados Unidos aparecem ali incomodando o tempo inteiro é uma história complicada difícil se organizar quando o tempo inteiro alguém está tentando te convulsionar de dentro para fora de fora para dentro letras verdes blendados dos Estados Unidos foram usados pelo Quênia para promover as patrulhas teve até flagra até coloquem isso coloquem em inglês né blendados dos Estados Unidos sendo rebocados lá no Haiti que alguma coisa estragou lá então está aí tem vídeos dos blindados sendo rebocados está aí os os soldados quenianos que estão atuando no Haiti aí está aí o Haiti no mapa creio eu que todo esse cuidado com o Haiti também tem a ver com outra ilha pertinho dos Estados Unidos em submissa a gente não vai querer já basta Cuba e aí chegamos ao assunto final é o último tema vamos fazer uma visita vamos lá para o entorno da China porque a Coreia do Sul ela se pronunciou sobre essa questão do atrito da China com os Estados Unidos e a questão de Taiwan trago a seguinte matéria do South China Morning Post a oposição sul-coreana tenta parar parcerias militares com os Estados Unidos sobre a questão de Taiwan porque não querem ser bucha de canhão letras vermelhas está aí a Coreia do Sul pintada de laranja e Taiwan está pintado de amarelo e parte da China de verde só lembrando que Taiwan é parte da China eu pintei diferente aí porque para destacar Taiwan em relação à China letras vermelhas a oposição coreana sul-coreana disse que prefere focar a sua atenção em defender-se da Coreia do Norte muito mais do que entrar num entreveiro lá ligado a Taiwan que não quer ser bucha de canhão na prática letras azuis a oposição sul-coreana quer evitar que o país seja transformado em uma bucha de canhão contra a China e está certa a oposição só que claro esse atual líder sul-coreano essa figura que está à frente que é o Yun Suk Eol esse cara é um capacho dos Estados Unidos toda a plataforma dele de campanha foi essa aí de só que a oposição sul-coreana eu duvido que pesquisas de opinião na Coreia do Sul apontem para para as pessoas vendo positivamente uma intromissão na questão da Taiwan isso aí é algo que não diz respeito a Coreia do Sul e nem deveria letras azuis os Estados Unidos ocupam a Coreia do Sul com quase 30 mil soldados cara isso isso é legítimo estou falando assim sobre bom senso tem gente que puxa saco dos Estados Unidos 30 mil soldados dos Estados Unidos na Coreia do Sul para defender a Coreia do Sul com a desculpa de defender a Coreia do Sul da Coreia do Norte isso aqui é uma ocupação militar a Coreia do Sul não tem autonomia é um país ocupado militarmente pelos Estados Unidos que tem mais de 100 mil soldados na região como um todo aí envolve Japão Coreia do Sul outras ilhas ali do Pacífico então a questão é o contingente de tropas dos Estados Unidos na Coreia do Sul e lógico ela não tem muito o que escolher o que decidir é ocupado militarmente e os Estados Unidos querem porque querem fazer da Coreia do Sul uma bucha de canhão contra a China a Coreia do Sul tem uma indústria de armas muito promissora que cresce e que a Coreia do Sul quer tornar-se nos próximos anos o quarto maior exportador de armas do mundo já que estamos na região seguinte matéria a Marinha dos Estados Unidos busca feedback da indústria sobre nova arma de ataque marítimo de médio alcance para sua coalizão regional envolve Austrália Japão Filipinas Coreia do Sul que não vai escapar desse bucha de canhão provavelmente a nova arma seria usada por vários outros países e foco para Austrália e Japão aqui me parece já as buchas de canhão que já estão com o selo de qualidade de bucha bucha de canhão dos Estados Unidos a Austrália é um puxadinho político do Reino Unido a Nova Zelândia também a Nova Zelândia está numa discussão enorme sobre entrar ou não entrar nessa guerra contra a China a Nova Zelândia perde porque o grande parceiro comercial da Nova Zelândia é a China mas a Austrália tem muita saída Nova Zelândia também é um puxadinho político britânico Japão e Coreia do Sul são ocupados militarmente pelos Estados Unidos então os Estados buscam construir uma indústria bélica conjunta para enfrentar a China letras vermelhas na atual situação a coalizão esgotaria em uma semana suas armas de médio alcance contra a China a capacidade de produção da China é muito grande e a capacidade do outro lado não seria tão grande por causa da logística que foi construída até hoje letras verdes como os Estados Unidos impuseram a sua bolha de controle que envolve Canadá Estados Unidos na América do Norte Europa ali como um todo Oceania e aí depois na Ásia Japão e Coreia do Sul como impôs a esse pessoal a sua indústria bélica a logística ficou comprometida porque outros países descompassaram a sua própria produção de armas salvo alguns poucos exemplos como o caso da Coreia do Sul por exemplo agora o Japão tem dificuldades para conseguir aumentar sua capacidade de produção de armamentos a Austrália também tem então os Estados construíram algo que foi lucrativo para eles mas conseguiram fragilizar sua própria máquina de guerra então a vontade de ganho excessivo era tão grande que avariaram o seu próprio braço armado que defende esses mesmos setores que ganharam um monte de dinheiro ou seja é um trego irracional então tá aí deixa eu sair da frente do Japão tá deixa eu ó lá tá aí o o Japão pintado de amarelo a China de verde e a Austrália de laranja e claro Coreia do Sul bucha de canhão provavelmente as Filipinas bucha de canhão não sei mas tá caminhando pra ser o Taiwan vai pegar essa procuração e vai fazer isso vai se destruir o Kuomintang ali vai deixar isso aí acontecer porque hoje o Kuomintang que era sempre foi o grande adversário do partido comunista chinês isso desde o contexto em que revolução chinesa e antes teve um momento de coalizão do Kuomintang com o partido comunista chinês mas depois teve uma separação e a partir dali iniciaram um atrito que cortou ali forças estrangeiras era uma guerra meio interna meio contra forças que estavam ali forças com interesse colonialista então a partir dali o Kuomintang vai pra Taiwan governa de lá e é o adversário da China só que hoje o Kuomintang me parece a voz mais racional de Taiwan porque mantém as pontes com a China isso é interessante mas enfim deixa eu ver se tem mais imagens aqui não agora é o apoio que eu já falei no início do vídeo não vou falar no final de novo então vou parando por aqui e tchau pra vocês e tchau